E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galerinha, esse é o meu canal, seja bem-vindo, se inscreva se não é inscrito e já deixa o like aí no início do vídeo, tá ligado? No final do vídeo, se não gostou, deixa o dislike, não tem problema não, tá ligado? É nóis. Então vamos lá. Galerinha, estou aqui no Xbox Power, sobre o Xbox Game Pass, que já foi anunciado e já foi lançado oficialmente, dia 1º aí nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda não foi lançado e ainda não tem uma previsão, não tem uma data exata de lançamento. Xbox Game Pass chega ao Brasil ainda este ano. Na verdade, a Cat Fall, sei lá, não sei pronunciar isso aí, ela perguntou aí, quando chegaram ao Brasil? Aí ele falou, em breve, até no final do ano, alguma coisa assim, não sei traduzir em inglês, mas é mais ou menos, vamos ler aqui pra gente entender isso daí. Xbox Game Pass foi lançado oficialmente hoje, mas infelizmente o Brasil não é um dos países onde o serviço chegará neste momento. E ainda não existe uma data oficial para que ele seja lançado no Xbox Live BR, mas Phil Spencer, o chefe da Xbox, em seu Twitter confirmou que o Xbox Game Pass chega ainda este ano ao nosso país e estará funcionando no máximo até o final do ano. Beleza, galera? Então, é isso daí. Ainda não temos uma data exata de quando irá o Xbox Game Pass para a loja brasileira. Por enquanto, ele dá pra você visualizar e até assinar, só que somente na live americana. Eu mostrei no outro vídeo aí, que já dava pra assinar, mas eu tentei assinar ele na live americana com o meu cartão de crédito internacional e não tinha conseguido. Mas, nessa própria matéria aqui, está falando cá embaixo, ó. Alguns jogadores conseguiram assinar o Xbox Game Pass mudando a região do console para a live US, a live americana. Para começar o teste, é necessário ter um cartão internacional. Então, galera, essa notícia aqui já está encerrada. O que eu vou fazer agora na segunda parte do vídeo? Eu vou pegar o meu console e vou tentar assinar o Xbox Game Pass aqui para vocês verem, beleza? Se funcionar, tudo bem. Se não funcionar, então é isso aí. Então, o Xbox está iniciando aqui. Ele estava na live brasileira. Eu já coloquei ele para reiniciar na live BR. Então, já já voltamos para a segunda parte do vídeo aí, tentando assinar, beleza? Então, fica com nós aí, mano. Beleza, galerinha? Nós estamos aqui já na segunda parte do vídeo aqui. Note que eu já estou na live americana. E, na outra vez que eu tentei fazer, eu não tinha mudado o idioma do console. Eu tinha deixado ele em português mesmo, só mudei a região. Agora, para não ter erro, o que eu fiz? Eu mudei a região, coloquei Estados Unidos e também mudei o idioma do console. Note que lá em cima está escrito Home, Community, On Guide e Store. Está escrito totalmente em inglês. O console está na live americana e também com o idioma em inglês. E isso dá abanimento? Mudar a região do console? Não. Isso é nato. Isso é natural do console. Você pode mudar de qualquer live e fazer o que você quiser. Seja comprar jogos em outra live lá. Caso você tenha um GIFT Card em dólar, por exemplo, você pode vir aqui na live americana e comprar esses jogos também. Então, vamos lá. Vamos aqui no Xbox Game Pass. Está aparecendo na Dash ali, né? Na verdade, aqui é o que? Trifial TrueDray. Trif Free TrueDray, que é a versão gratuita aí. De teste. No caso, ele era um trailer de... Era um trailer de lançamento. Aqui, ó. Xbox Game Pass 14 dias. Free trial free. No caso, 14 dias gratuitos de teste. Ou Xbox Game Pass um mês. 9,99 dólares. Vamos tentar assinar aqui. Esse de 14 dias. Vamos ver se vai funcionar. Jet. Para tentarmos adquirir. Então, vamos continuar aqui no vídeo aqui, galera. Tinha dado armazenamento cheio no meu celular aqui. Onde que eu gravo o áudio. Mas já voltei. Então, vamos lá. Xbox Game Pass 14 dias gratuitos aí. Ou 9,90 aplicado em taxas, não sei o que, não sei o que. Ticclicatica. Então, vamos lá. Aqui é a forma de pagamento que você pode utilizar aqui. Seu cartão de crédito. Você pode utilizar ter o PayPal, velho. Então, eu acho que não é necessário um cartão internacional. Se você não tem um cartão internacional, eu creio que uma conta Paypal, no caso da Com Dinheiro em Dólar, eu creio que possa funcionar. Pelo menos é o que está aparecendo aqui. Mas vamos tentar aqui com a minha conta mesmo. Vou colocar essa aqui mesmo. Se eu não me engano, acho que é essa mesmo que é. Eu tenho dois cartões aqui. Eu acho que é esse aqui mesmo. Eu não lembro os números, mas deve ser. Vamos ver aqui, Subscribe. Vamos ver se vai dar certo. Three Different I2Play. No caso, é a região do console. Não sei o que. O Story Region não permite que seja assinado. Vamos sentar com outro cartão aqui. Às vezes pode ser o problema do cartão mesmo. Eu tenho dois cartões. Eu não estou ligado se é aquele ali. Meu cartão é internacional. Da Visa, bandeira internacional. Vamos sentar, no caso, com esse outro aqui. É o mesmo cartão aqui. Pô. Contate e suporte da Microsoft. Nem pelo Paypal dá. O Paypal tem dinheiro no Paypal também. E não consegui. Então, tentativa frustrada aí. Para assinar. Vamos tentar aqui de novo. Não sei o porquê não está funcionando aqui pra mim. É o cartão que tem aqui. É somente esse mesmo. O outro acho que eu retirei. Three Different I2Play. Cara, então não vai funcionar, velho. Não vai funcionar. Creio que é por causa da região mesmo. Que é que tem escrito ali negócio de região código ali. Então, pra mim não funcionou. A não ser que, sei lá. Se tem algum cartão do Xbox Game Pass que eles façam futuramente pra assinar. Algum código. Que seja americano mesmo. Alguma coisa assim. Mas, mesmo com o cartão internacional, não funcionou. Beleza? Então, mesmo com a matéria falando que algumas pessoas aí mudou a região e conseguiu resgatar o Xbox Game Pass. Eu não consegui. Beleza? Então, é isso aí, galera. O jeito é esperar mesmo chegar no Brasil essa porra aí. Pra gente fazer esse teste. Pra gente ver alguns joguinhos aí que vale a pena. Pelo menos testar algum mês aí e falar pra vocês realmente se vale a pena esse serviço ou não. Mas, eu creio que vale a pena sim. Mas, como eu já disse e argumentei algumas vezes. Vale a pena mais pra quem tá começando agora. Quem pegou um Xbox One agora há pouco tempo e tal e não tem jogo nenhum. Assina o Xbox Game Pass que você vai ter bastante jogo. E se você tiver tempo pra jogar. Se tiver com um mês assim. Se tiver de férias e tal. Ou mês que você tem bastante tempo pra jogar. Eu creio que deve valer a pena pra vocês. São 100 opções, hein. Pra você escolher e zerar dentro do mês que você assinar. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Tchau, 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 tchau.